Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal da Maroto Play Gente, eu peço desculpa, eu sou de fundo, mas eu tenho que passar a informação, tá certo? Muitas mensagens nas nossas mídias sociais Perguntando por que as mães solteiras, as mães solos, as famílias monoparental Não estão recebendo R$ 1.200 Gente, lembre que aqui no canal a gente falou assim desses R$ 1.200 E apresentamos para vocês uma proposta que teria que ser debatida Para ser colocada em votação E se fosse aprovada, vocês iriam receber novembro e dezembro Eu não tenho, eu já li, olhei, analisei vários documentos Nada confirmando esses R$ 1.200, certo? Muitos beneficiários do Bolsa Família estão se questionando Porque tem pessoas que estão tirando R$ 1.200, R$ 1.800, enfim Mas vocês tem que lembrar, gente Que o auxílio emergencial, ele está pagando para vários beneficiários Tem beneficiários do Bolsa Família, MEI, o pessoal do aplicativo E vocês tem que lembrar também que a gente sempre fala aqui no canal Tem beneficiários do aplicativo Caixa Tem Que estão recebendo dois meses de saque Tem pessoas que estão recebendo as cinco primeiras parcelas Tem pessoas que estão recebendo a extensão E muitos desses beneficiários estão recebendo agregado O valor da contestação que foi feita E muitas pessoas também do Bolsa Família Conseguiram fazer essa contestação Por isso que eu digo para vocês Para as mães solteiras Continuam ainda os critérios da medida R$ 1.000 R$ 300,00 uma cota E para as mães solteiras R$ 600,00 Se tiver alguma alteração, a gente vai trazer para vocês No mais, é isso Continua a medida R$ 1.000 Eu sei que tem várias pessoas dizendo que no canal Chix Está tendo essas informações Mas a gente trabalha, gente Com base Nas informações do Ministério Nas informações do Ministério da Economia As informações que a data prévia traz As informações do governo Porque eu trago todas as informações Em aplicativos ou em sites Que eu possa comprovar o que eu estou falando Que eu possa analisar De acordo com o que está sendo postado Está certo? Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês deixem nos comentários Que assim que for possível Eu vou te responder Está certo? Mais informações eu trago para vocês Até a próxima